Opa! Opa para cima! Não! Caca! Opa! Olha! Opa! Opa, mora! Lua! Olha a vó! Olha, mora! Olha cá, vó! Opa! Opa! Dá a mãozinha a vó! Dá cá! Dá a mãozinha a vó! Opa! Oi! Ai, tão linda! Lua! Lua! Vira a vó! Lua! Opa! 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 Mora! Véguerinho! Véguerinho! É! Tão linda! Lua! Não! Caca! Caca! Não! Põe no chão! Põe no chão! Põe no chão! Linda! Não presta! Caca! Caca! Põe no chão, mora! Põe no chão, fofinha! Põe! Não presta, mora! Caca! Põe no chão! Pronto! Oh! Fugiu! Linda! Não presta! Pronto! Já está! Linda! Linda! Muito linda! Muito linda! Anda! Opa! Olha! Caca! Isso é caca! Não! 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 Põe na boca, amor! Lixo! Pronto! Põe para lá! Linda! Lixo! Pronto! Põe para lá! Linda! Mor véu! Morté! Moré! Olha a avó! Andai, vovó! Andai! Não! Peste, amor! Não! Peste! Não! hehehehe! Olá! Olá! Você tem uma camada muito bonita. Muito, muito, muito bonita. Olá! 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 Quanto é? Uma! Sim, hoje. Oh, hoje é o meu dia? Sim, é o meu dia. Ah! É por isso que você tem uma camada muito bonita. Sim! Como uma brindade. Sim. É lindo. Vem. Vem para a mãe. Vem. 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 Oh! Ela é tão bonita. Diga-a-a-a! Diga-a-a-a. Diga-a-a-a-a. Diga-a-a-a. Diga-a-a-a-a, Mordi.